O Brasil pode começar a vacinar crianças a partir de 5 anos de idade contra a Covid. A farmacêutica Pfizer pediu à Anvisa autorização para aplicar o imunizante que é utilizado em outros países. Discussão polêmica que divide muitas opiniões por aqui também. A Anvisa terá 30 dias para analisar a documentação entregue pelo consórcio Pfizer e avaliar aspectos como segurança e eficácia do imunizante para crianças entre 5 e 11 anos. Estudos feitos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostram que até 226 internações de crianças nessa faixa etária podem ser evitadas a cada 1 milhão de doses da vacina aplicadas. Segundo a farmacêutica Pfizer, o imunizante tem 90,7% de eficácia contra o coronavírus. A vacina foi estudada cumprindo todas as fases de desenvolvimento clínico de uma vacina que são três fases até ela chegar no mercado nessa faixa etária. E nesses estudos a vacina demonstrou ser uma vacina eficaz e segura. A criança costuma responder melhor até a vacinas do que adultos. A criança tem um sistema imunológico mais robusto. Nos Estados Unidos, a autoridade sanitária aprovou a imunização para crianças acima de cinco anos no mês passado. Mas outros países como China, Cuba e Israel também já liberaram a vacinação para este público. Aqui em Santa Catarina, cerca de 42.600 casos de covid já foram confirmados em crianças de 0 a 9 anos de idade. 38 não resistiram à ação do vírus. O Brasil já contabiliza cerca de 2.400 mortes de crianças e adolescentes. A maioria não tinha nenhuma doença, o fator de risco que levasse ao estágio grave da infecção. As crianças, sim, podem apresentar complicações, podem ser hospitalizadas, podem vir a falecer, ter covid longa, complicações inflamatórias tardias. Quando aprovada pela Anvisa, a dosagem para crianças será diferente dos adultos. Então, vamos lá.